A alta velocidade continua sendo problema nas rodovias federais que cortam Goiás. No feriado desta quarta-feira foram flagrados mais de 1.100 motoristas acima da velocidade permitida entre Goiânia e Anápolis. O feriado nas estradas federais que cruzam o estado foi de imprudência e responsabilidade. A Polícia Rodoviária Federal flagrou 1.111 motoristas dirigindo acima da velocidade máxima permitida só no trecho entre Goiânia e Anápolis. Essa caminhonete foi flagrada a 170 km por hora e esse caminhão a 143. Lembrando que um veículo de carga pesada sim tem muito mais dificuldade para conseguir frear se necessário. Só que o que mais chamou atenção foram os motociclistas. Esse pilotava a 180 km por hora e esse a 222, mais que o dobro da velocidade máxima permitida. Nestes casos, a multa pode chegar a R$ 880 e o condutor corre o risco de perder a CNH. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, durante o feriado de Proclamação da República, foram registrados sete acidentes com 11 pessoas feridas. Foram aplicadas 350 multas e 17 motoristas dirigiam embriagados. Além do excesso de velocidade, entre as principais infrações cometidas estão as ultrapassagens proibidas e a falta do cinto de segurança. A quantidade de ocorrências registradas chama a atenção para a falta de consciência do motorista com a vida. São cuidados que as pessoas devem ter, porque infelizmente as pessoas vão para a rodovia buscando um passeio e podem acabar não voltando para casa ou voltando da forma que ninguém espera, que é acidentado, que é machucado ou mesmo há óbito.